Olha, a Polícia Civil do Piauí, juntamente com a Polícia Civil de São Paulo, deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de um acusado pelo crime de homicídio. De acordo com a investigação, o preso teria assassinado o jovem Piripiri. Vamos ao vivo falar com o repórter Vitor Candeira, que traz as informações. Alô, Vitor, conta essa história pra gente, por favor. Boa tarde. Vitor Candeira Agora, rapidamente, a fala do delegado do Serviço de Inteligência da Polícia Civil do Piauí, Ian Brainer. O Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil e da DFHT de Piripiri, efetuou a prisão de Márcio Nia Lima Santos. O Márcio Nias, ele é um dos acusados de cometer um crime ocorrido em fevereiro desse ano, no centro da cidade de Piripiri, em face de uma vítima chamada Silas, que ingeria bebida alcoólica no quarto, sua namorada. Ambos foram atingidos. O Silas, infelizmente, veio a óbito. Dois indivíduos já estavam presos, decorrente dessa ação criminosa. Há um outro indivíduo ainda foragido, que logo será capturado. Essa prisão se dá no contexto da Operação Lembrados. A Operação Lembrados é uma operação de inteligência continuada, que visa dar cumprimento a mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário Piauí, notadamente aqueles cujos crimes são cometidos com violência grave e ameaça a pessoa, sobretudo homicídio, de indivíduos que estejam se evadindo, tentando se evadir da aplicação da lei penal. Bom, tá aí, Beto. O delegado acabou de reforçar. A gente repontou aqui que a vítima, né, o homem pesa sobre ele a culpa, né, durante essa Operação Lembrados, que ele é acusado, né, de tirar a vida de um rapaz identificado por Silas Rodrigues, de 26 anos, aonde ele foi morta-tiros, em frente a um trailer, em frente à sua namorada. O caso repercutiu muito aqui no município aqui de Piripiri, certo? Ele foi ainda levado para o hospital, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, né? Lembrando que essa operação, ela foi o apoio da DFHT, juntamente com o Serviço de Inteligência, igual o delegado acabou de falar, em Embraer, né, e reforçando aí que, se a pessoa estiver fora da lei, não adianta. Pode mudar de cidade, pode ir para município, Estado, que a Polícia Civil, ela vai atrás. Devido esse trabalho aí, das polícias em cooperação, de vários Estados, vai chegar tendo provas até o suspeito. Se eu volto com você, Beto. Tá bom, então, muito obrigado a você pela cooperação, pelas informações. Volte a qualquer momento que você tiver de informação para a gente.